olá meus amigos e minhas amigas por favor se inscreva no canal fazendo um favor para mim hoje eu vou mostrar para vocês como arma uma rede com segurança né para criança criança que tem dificuldade para dormir você dá uma balançadinha para lá e para cá a criança já dorme para o idoso é muito bom também uma pessoa que tá meio nervosa meio estressada né com essa agitação no dia a dia a rede é muito uma terapia muito boa mas eu tenho que a rede é muito perigosa também a pessoa tem que saber armar rede usar correnta usar corda então aí aí tá o perigo a altura também né para armar rede com a criança tem que ser baixinho então eu vou explicar nesse vídeo tudinho passo a passo para a dona de casa saber como armar rede ensinar a dar os nó né entendeu para poder ficar seguro então eu vou pegar aqui o punho da rede vou explicar logo porque tem pessoa que pega dá um nó no punho da rede para diminuir aí dá um nó cego depois não tem quem desate esse nó aí não não pode para que esse punho pequeno fosse um punho maior dá para explicar direito então tá acontece a pessoa tem que fazer fazer um nó para diminuir a rede é isso aqui ó ó como é fácil ó aqui diminui quer desatar aí fica facinho também vamos fazer várias vezes ó bota bota a mão por aqui ó bota a mão a mão por esse lado ó né aí eu puxo para cá ó vou fazer três vezes bota aqui ó tá dado ou não a diminuir o punho né vamos desatar de novo vamos fazer outra vez terceira vez ó vamos ver eu vou pôr a mão aqui aqui por trás vou pegar aqui em cima né e agora com essa mão aqui eu vou puxar essa parte daqui para cá ó ó ó ó tá diminuído o punho tá diminuído né fica pequenininho o punho e fica fácil desatar essa pessoa dá um nó dá um nó cego aqui depois não desata nunca dá um nó cego aqui para diminuir o punho da rede ó estraga a rede não pode vamos vamos para a corrente vamos ver eu vou fazer mais uma vez que esse nó parece ser difícil ó ó ó ó né puxa aqui ó ó eu dei essa volta aqui e pega essa parte aqui e puxa para cá olha como é que é fácil ó já tornou aqui ó ficou facinho ó tem que para desatar é facinho também porque essa é esses punho ele vem amarrado aqui ó tá os cordãozinho você desamarra pronto ele fica assim ó fica facinho dá um nó agora vamos partir para a corrente ó porque o que eu aconselho no filme de perto porque eu aconselho a dona de casa tem mais facilidade de usar as correntinhas tem que ser uma correntinha de um metro para poder ela para um de um metro de cada lado porque qualquer coisa ela manda fazer um negocinho desse aqui ó ó um ganchinho desse vai um serralheiro faz um ganchinho desse aqui que fica fácil de regular mas ela sendo de um metro também você pode por direto no punho fica facinho de você reduzir né ó aqui ó ó você você quer usar ela toda você enfia cá quer fazer só um pouquinho se você enfiar aqui ó olha como é fácil ó é fácil e seguro para reduzir ó reduzir o tamanho é o tamanho que você tem por do lado do 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 punho tem por do outro lado também da outra parede esse torno tem que ficar um metro noventa a altura cada uma de casa se ela for baixinha mais baixinha do que eu tem que estar um e oitenta um e noventa a dois metros a pessoa for muito alto porque o punho fica aqui faz você passar aqui por debaixo né então a corrente é a melhor coisa que tem mas vamos usar corda também né vamos usar corda também usar corda também né nesse caso você quer a casa é muito grande a sala você pode usar esses ganchos manda fazer uns ganchos desse aqui ó para ficar bem né bem grande tem que usar dois ganchos de um lado do outro se essa casa for muito as paredes foram muito longe uma da outra né então tem que ter dois ganchos desse aqui também para poder ajudar mas se for uma casa normal só basta uma corrente de um metro que você usa de qualquer jeito ó né agora vamos partir para corda como vamos vamos armar que a pessoa fala não mas eu preciso armar com a corda como é que eu faço para dar um nó certo sobre as antônicas né eu fiz um eu fiz esses torno para mandar para São Paulo porque tem uma filha minha que encomendou pai faz um torno para fazer o subir da rede quando vem aqui deitar na rede que a criança chega precisa de uma redinha para poder né ficar calmo né aqui ó primeiramente ó vou enfiar a corda aqui ó estão vendo presta atenção vou enfiar a corda aqui ó tem que ser uma corda um pouco comprida né ó depois eu venho aqui ó eu dou uma laçadinha aqui ó deixa eu ver se dá para ver ó uma laçada dá uma laçada aqui ó aí aperto bem ó aperto bem e essa laçada é boa que ela fique grandona aqui para você conseguir dar a volta aqui ó consegui dar a volta aqui com essa outra outro nó aqui ó o nó cega aqui em cima aqui senão fica fácil desatar e aperta bem aqui antes da criança deitar e só deixa com o tapete debaixo da rede e deixa a rede no máximo 15 centímetros para do chão é de 10 a 15 centímetros para criança porque se a criança cair cair no tapete mas quer ver ela quer descer sozinha tal mas tem que ficar de olho a rede é terapia é mas é perigoso uma boa rede muito alta a criança cair é perigoso se machucar gravemente né então a mãe tem que ter muito cuidado de armar rede usa sempre correndo agora eu quero armar minha rede num pé de asa num pé de pau que não que eu vou dar eu vou explicar também agora mesmo onde manchar isso aqui ó que isso aqui é simples você já aprendeu né com certeza né uma laçada aqui ó tem que ser uma corda meia comprida que depois você sobrar um pedaço para dar outro nó cega aqui ó é esse mesmo que eu dei aqui ó dá um nó cega de segurança aqui ó senão não vai segurar nada mas ajuda para poder desatar e aqui você estica bem a rede aqui que faz força e tal mas o certo é corrente sem para a dona de casa usar corrente para não ter perigo mas já vê um jovem que não quero levar minha rede para dormir num pé de água lá no mato não sei aonde eu vou ensinar você dar um nó certo o nó de porco é um nó que quanto mais você bota a força mais ele aperta vamos lá meu velho firmeu bem pertinho o nó de porco que é um nó muito fácil fácil né aqui ó nó de porco que é um nó que quanto mais o porco é um nó que segura na perna do porco ok eu venho com essa ponta aqui e agora eu vou levar ela para lá para ela passar aqui atrás dessa aqui ó lá vou levar ela lá e ela vai passar aqui ó ó tá um nó de porco feito uma ave redonda quanto mais aqui a rede vai armar rede nessa aqui né e na outra vou dar uma laçadinha aqui nessa ponta aqui essa ponta vai ficar armada a rede você vê que ela fica solta quanto mais eu botar pressão aqui mas esse nó vai apertar por isso que o nó de porco é um nó certo para você armar rede nessa ponta aqui você arma a rede e nessa aqui você dá mais uma dá uma laçadinha para não ter perigo dessa ponta aqui escorregar porque esse nó aqui também vai querer essa ponta que vai voltar né vou dar de novo para a pessoa entender três vezes o nó de porco esse aqui é o nó de porco é o único nó que segura um porco no passado o povo ia buscar um porco na casa do outro e marrava na perna do porco então é o único nó que segura um porco o povo tem muita força na perna aqui ó essa ponta aqui passei por debaixo da outra essa outra eu vou rodear para o lar e vai passar aqui por trás daqui dessa aqui ó olha lá deixa eu ver se dá para ver olha lá vou puxar ela por trás dessa daqui ó pode ver um nó assim ele não pode ficar encavalado lá tem que ficar uma perna por cima né vê só como ficou um nó ó ficou uma ponta para lá e outra fica para cá um nó muito simples uma uma qualquer ponta dessa ponta maior você arma a rede e a outra você dá uma laçada aqui ó dá uma laçada e como ele é um nó de porco essa corda aqui tem ficar ela vai ficar assim reta indo para lá que quanto mais ela estica aqui mais ela vai esse nó vai apertar se é uma madeira redonda aí quanto mais aí onde a pessoa deitar a pessoa dá uma esticada para não apertar então esse é um nó de porco é um nó que segura mesmo vou dar mais uma vez para poder o colega aprender terceira vez ó terceira vez ó é um nó muito simples ó é um nó que segura essa corda aqui vai para baixo aqui vai para lá vai para baixo vai fazer o nó para lá e aqui vai para baixo ela vai para baixo e a outra vai entrar aqui dentro ó botou aqui para lá né agora vou enfiar a mão aqui para puxar essa ponta que veio de lá para poder ela vir para cá tá vendo ó essa corda aqui foi pular botou e entrou aqui dentro aí esse é o nó de porco você aperta aqui ó entendeu espero que os amigos gostou muito obrigado para vocês assistirem meus vídeos se inscreve no canal amigo